Vai ter que aguentar eu voltando terça-feira pra poder te atormentar Arthur e Juliette seguem provocando na festa Depois da Juliette debochar dele, agora é a vez de o Arthur debochar dela Não sei se isso é mesmo um deboche Mas ele disse que ela vai ter que aguentar ele voltando terça-feira para atormentar A Juliette fala, é, vamos ver E a festa começou pegando fogo, hein? Vamos ver, logo no inicio aí já tá tendo um conflito Então vamos ficar ligadinhos que já já posto tudo sobre a festa Então já vai deixando aquele super like pro canal E não esqueça de curtir esse vídeo, comentar aqui embaixo E pode vir aqui também no canal e assistir mais vídeos Tem vários vídeos inéditos que foram postados E se você não viu ainda, corra aqui pro canal para assistir Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau